Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, hoje nesse TI Responde nós vamos abordar uma pergunta que nos enviaram se seria possível em um TGET simular o Keypress já filtrando dados de um Browse. Então pessoal, nós preparamos aqui esse exemplo onde aqui nós temos um TGET e aí ao começar a digitar por exemplo aqui, vou digitar ele já vem e já filtra ali embaixo o nosso Browse sem a gente apertar Enter, sem a gente apertar Tab. Então por exemplo, vou digitar aqui caneta ele veio e já filtrou ali pela descrição do produto então vou digitar por exemplo tinta aí ele vem aqui e já filtra pra gente sem eu precisar dar um Enter, um Tab ou clicar em algum botão então diretamente pelo Keypress no TGET então como que nós fizemos isso? Então pessoal, aqui no nosso código fonte na nossa montagem da nossa dialog nós vamos ter o nosso TGET e aí o que nós vamos fazer? no nosso BGET KEY que é o nosso bloco de código para simular o nosso Keypress nós vamos acionar a nossa função estática chamada FKEYPRESS e aí nós vamos criar nosso Browse normalmente utilizando FW Browse e tudo mais como nós já vimos em outros vídeos e aí no nosso FKEYPRESS o que vai acontecer pessoal? nós temos aqui uma tabela temporária que está vinculada no nosso Browse dentro do nosso FKEYPRESS nós vamos basicamente filtrar esse Browse com as informações dessa tabela temporária então o que nós vamos fazer? nós vamos verificar aqui se tem algum filtro contido nesse campo aqui nesse TGET se tiver vazio o filtro nosso vai ser simplesmente .t ponto então ele vai trazer tudo nós vamos aplicar esse filtro então se tiver vazio aqui o filtro vai ser true então vai trazer todos os registros do contrário se tiver então algum filtro o que nós vamos fazer? nós vamos testar a última tecla digitada então o que vai acontecer? essa NKEY nós já passamos aqui no nosso FKEYPRESS e aí se se ele for um código ASCII válido se ele for um um backspace ou se ele for um delete o que nós vamos fazer? se o tamanho do produto for maior que 3 caracteres ou seja, se tiver 4 ou mais caracteres aí nós vamos pegar o que o usuário digitou e aí nós vamos aplicar que esteja contido no campo B1Code ou que esteja contido no campo B1Desk da nossa tabela temporária e aí nós aplicamos esse filtro saiu dos IFs nós damos um refresh aqui no nosso browser então quando o usuário for digitando deu 4 caracteres nós vamos pegar e dar o set filter default aplicando aquele filtro nosso lá ok pessoal espero que tenham gostado do vídeo de hoje um grande abraço a todos e até a próxima oi 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma